Paixão, liberdade, meu rompo é magia E ouve a credência, pra dizer que não Eu tô querendo vida, meu rompo é, meu rompo é de rebelde Que faz avançar, tem muito poder Paixão, liberdade, meu rompo é magia E ouve a credência, pra dizer que não Seu nome é Coimbra, sem samba de partido Que é que dinheiro, que comparte a mim É meu regresso, que é que pagou Que faz avançar, tem muito poder Que faz avançar, tem muito poder Que eu tô querendo vida, meu rompo é de rebelde Que faz avançar, tem muito poder Achei, liberdade, meu rompo é magia E ouve a credência, pra dizer que não Eu tô querendo vida, meu rompo é de rebelde E paz e amizade Deixam os dedos de Deus Mas são liberdade E o mundo é banheiro Quem ouve é que eu brilhar Pra que eu não Eu não tenho que me ligar Em cima de quatro minutos De praia que eu Se envolvendo bem no brilho Só que todos os tigreiros Alguém rei um pacote Por um jogo de liga Deixam os dedos de uma chá Se eu tô em corrigida É o mundo que meu rompo é de fé E paz e amizade Deixam os dedos de Deus Mas são encantados E o mundo é banheiro Quem ouve acredita Pra que eu não Meu sonho é cuíca Tenho um irmão que passei De anos de glória Que te cria no dia E caia em nossa história Tanto o amor e a vida A sensação não te explica Pra mim na oportunidade Desde aqui eu cuíca Meu rompo é de fé Faz de amizade E o mundo é de fé Paixão de verdade Meu rompo é de vida Quem ouve acredita Pra que eu não Meu nome é cuíca Pra que eu não Meu nome é cuíca Pra que eu não Meu nome é cuíca Beleza Ah, Nazaré Vou marcar a presença agora Fazer meu filho com a Mauri Não foi? Eu sou profissional